Fala galera, hoje eu vou falar sobre um assunto que não tem tanto a ver com cerveja, mas tem um pouquinho. Porém pode ser muito interessante para algumas pessoas, que é um envelhecimento de cachaças. Quer dizer, trabalhar com madeiras, etc e tal. Acompanhe aí. Bom, primeira coisa, eu usei o barrilzinho que está aqui atrás, já vou mostrar para vocês. E esse barril é um barril de amburana. Amburana, umburana, tem uma galera que chama de umburana também. Amburana, umburana e cerejeira são exatamente as mesmas coisas, tá? A mesma madeira. E aqui eu tenho um barrilzinho que eu já tenho ele há muito tempo, já devo ter ele há pelo menos uns 10 anos, bem mais que isso, uns 15 anos mais ou menos, por aí. De 15 a 20 anos. Importante, não deixar ele vazio, né? Então sempre eu abasteço com cachaça, sempre tem cachaça nele. Porém evapora a cachaça. Então a gente tem que ficar completando ali a cachaçinha. É, é o custo, né? O custo de ter um desse. Se você fechar bem em cima, evapora pouquinho. Mas ainda mesmo assim evapora, porque a madeira acaba sendo porosa, não tem vazamento algum, mas acaba deixando evaporar alguma coisa. Mas é bem pouquinho se fechar bem. Só que assim, é interessante deixar mais tempo, né? E as cachaças que eu deixo aqui, geralmente não dá pra calcular exatamente o tempo dela, porque eu sempre vou abastecendo. Então, quando eu percebo que tá chegando na metade, eu completo. Chegando na metade, eu completo. Então acaba misturando uma cachaça jovem com uma cachaça que já está aqui há muito tempo. Quando eu coloco uma cachaça específica aqui, eu deixo envelhecer em torno de um ano, um ano e meio mais ou menos. Depois eu retiro pra uma garrafinha, que eu tenho algumas garrafas aqui embaixo. Quer ver essa aqui, por exemplo? Ó, essa daqui é uma cachaça que antigamente era uma cachaça do Barão, mas eu gostei pra caramba dessa garrafa. E aqui eu coloquei uma cachaça aqui, eu envelheci. Então eu faço isso, eu compro uma cachaça legal, envelheço ali e depois retiro e põe naquela garrafinha. Dá pra envelhecer cachaça branca mesmo? Ou então, a cachaça, você pega aí uma cachaça envelhecida no carvalho e já põe aqui, vai ficar legal. Eu particularmente falando, eu não curto muito carvalho, né? Eu acho que é o mais tradicionalzão, porém eu acho um pouco enjoativo. Deixa a cachaça meio adocicada, eu não curto o sabor. Quer dizer, que não é que eu não curto? Eu tomo. Mas eu prefiro outros, eu prefiro bálsamo, na verdade, e amburana. Amburana é a minha preferida, né? Só que a amburana vai deixar a cachaça um pouco menos doce. E a impressão que dá é que ela fica mais seca, né? Então, ela fica uma cachaça mais potente, mais saborosa e menos escura também. Ela fica mais clarinha do que a de carvalho. Carvalho deixa a cachaça mais escura. Essa daqui, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, a garrafinha, ela foi envelhecida em carvalho por dois anos e aí eu passei pra amburana. Então, na verdade, essa cor aqui é do carvalho, não é da amburana. A amburana deixa clarinha. Ela deixa um pouquinho mais escura que a bálsamo, né? A bálsamo deixa um pouco mais clara ainda. E a bálsamo já é bem mais suave também, bem legal. É um outro tipo de madeira que eu curto pra caramba envelhecer as minhas cachaçinhas. Bom, e nessa daqui como que eu fiz? Eu tinha colocado uma cachaça branca nesse barrilzinho. E já tinha ficado ali uns sete, oito meses essa cachaça branca. Então, quer dizer, já estava envelhecida, já estava legal, já estava boa pra beber. Inclusive, eu estava bebendo. Aí eu tive a ideia de envelhecer uma riz nesse barril. Então, eu tirei toda a cachaça aqui de dentro desse barrilzinho, coloquei numa garrafa, que é essa garrafa aqui, uma garrafa de cerâmica. Agora ela está vazia, mas eu uso pra isso, pra guardar líquidos, principalmente cachaça, que eu estou fazendo ali algum processo. Fiz lá todo o processo da risca, o vídeo está aí embaixo, onde eu explico melhor. E aí eu voltei a cachaça pra cá. Só que eu voltei sem lavar o barril, sem nada, tá? Então, vou provar hoje. Provavelmente mudou a cor. Faz um mês que ela está aqui. Então, a gente vai ver aqui. Eu e vocês vão ver como é que ficou a cachaça na real aqui. Não tenho ideia do sabor, não tenho ideia da cor. Uma coisa interessante aqui, um parênteses rápido. Eu iria tomar a cachaça nesse copinho aqui, que é um copo de madeira, que a Dorna Zavana me mandou. E ela mandou junto com esses caras aqui também, ó. Alguns chips de carvalho e chips de kumaru. Então, esses chips aqui eu vou usar em alguma outra ocasião. Esse copinho eu não vou usar hoje, porque eu quero ver a cor, quero mostrar a cor pra vocês. E esse copinho aqui, ele não permite isso, tá? Mas é um copinho bem bacana, gravado no meu nome. Muito obrigado, Dorna Zavana, pelo presente. Isso daqui quem indicou foi o TJ Mendes. Vou deixar o canal dele aí embaixo também. Bom, e esses chips aqui, como é que usa? Isso daqui é uma forma, pra quem não tem um barril desse, é uma forma eficiente de conseguir um resultado bem próximo ao resultado de um barril. A diferença é, isso daqui você vai inserir no seu post-mix, por exemplo. O tempo de extração aqui, de um dia a infinito. Vocês podem deixar o tempo que vocês quiserem, aí vocês vão analisando, né? Se vocês... Cara, eu gosto do sabor de madeira, né? Mas tem gente que acha um pouco intenso, enjoativo. Se você é uma dessas pessoas, coloca então no hop bag, adiciona ali e vai tirando provinhas. Na hora que você achar que chegou num ponto bom, é só tirar, que ali para, entendeu? Aqui esse cara, só uma dica, quando for usar ele, se vocês forem usar ele, adiciona a quantia que vocês quiserem, e aí... Putz, você pega uma quantidade dessa aqui, por exemplo. Vai, uma mão assim. Isso daqui é o suficiente pra 20 litros de cerveja, né? Quanto mais você puser, mais sabor de madeira vai aparecer, né? E quanto mais tempo você deixar em exposição, também mais sabor vai aparecer. E aí vocês pegam essa quantidade, colocam dentro de um frasquinho, né? Pode ser um pote de vidro, de maionese, de azeitona, alguma coisa do tipo, com tampa preferencialmente. Se não tiver, pode ser papel filme. E coloca... Cobre ele com whisky. Ou whisky ou vodka, tá? O whisky já tem um sabor mais pronunciado. A vodka tem um sabor mais discreto. Então você pode fazer isso com uma vodka. Não precisa ser vodka importada, nada disso. Pode ser uma vodka comum aí. Cobre toda a madeira com vodka. Se você tiver um pote bem fechado, um pote hermético, você nem precisa se preocupar com a questão de evaporação. Se você usar só um plástico filme, é interessante que fique completando, porque vai evaporar, tá? Então fecha esse negócio e deixa ali em torno de 5 dias. Passados os 5 dias, você joga tudo. Se você quiser, tudo bem. Tem gente que não joga e fala, ah não, eu prefiro tirar o líquido. Tá, pode tirar o líquido, joga só a madeira. Eu não. Quando eu uso esses chips, eu jogo tudo pra dentro, tá? Geralmente eu uso esses chips pra, por exemplo, brown ale, giz, pra alguma cerveja defumada, pra alguma... Enfim, cervejas mais potentes, né? Mais expressivas. Com mais corpo, com mais sabor, com mais aroma. De repente mais amargor. Quer dizer, são cervejas ricas. Não são cervejas discretinhas, né? Dá pra fazer com uma light lager, por exemplo? Na minha opinião, não. É um sabor intenso demais pra uma light lager, mas vale a tentativa, digamos assim. Mas o que eu quero dizer, se você puser numa cerveja muito delicada, puser o líquido também, as madeiras, puser tudo, você pode, puf, dar um estouro muito forte de sabor ali, entendeu? Agora você põe numa risa, ah, putz, a risa vai sorrir disso daí. Beleza? Bom, isso daí foi mais ou menos uma introdução um pouco mais longa pra falar sobre madeiras, né? Como usar na cerveja, principalmente. E agora eu vou fazer a degustação. Pra isso eu vou tirar o barrilzinho daqui e vou servir. Aparentemente a cor mudou um pouquinho, realmente. Ela ficou turva. Na verdade a cachaça ficou turva. É só essa que é a grande diferença mesmo. Ela ficou um pouquinho turva. Dá pra ver uns sedimentos aqui, que vem da cerveja. Agora vamos ver se no aroma mudou alguma coisa. Se trouxe alguma coisa da RIS, né? Um chocolate, um café, vamos ver. Não sei não. Cara, assim, lá no fundo, lá gritando, assim, né? Dá pra sentir um cafezinho de leve. Mas como eu disse, eu não lavei o barril somente, tá? Não deixei RIS lá dentro, nada disso. Eu tirei tudo mesmo, coloquei no barrilzinho, que tá no outro vídeo. E aí eu coloquei a cachaça dentro e dei uma chacoalhada pra dar uma limpada no barril. Quer dizer, o barril por dentro está limpo. Não tem mais resquício da RIS. Mas, assim, não veio, não tá estourando, não. Agora vamos ver se no sabor mudou alguma coisa. É, no sabor já mudou um pouco. No sabor, trouxe ali um dulçorzinho de leve, né? Que não tinha na cachaça antes. E trouxe também um sabor leve de coco. É impressionante isso daí. A RIS, ela ficou com sabor de coco, né? Mas a RIS ficou com sabor de coco por causa do barril, creio eu, né? Por causa do... Da mistura ali, que ficou pouquíssimo de cachaça que tinha e do envelhecimento no barril mesmo. Aqui tá um mês só em contato com a RIS suja, digamos assim. E eu chacoalhei o barril hoje, né? Provavelmente isso daqui vai decantar e vai deixar a cachaça cristalina também. A borra da RIS vai acabar indo pro fundo. Mas aqui ficou com um saborzinho de coco bem de leve na cachaça, que não tinha aqui. E ela ficou um pouquinho mais adocicada. O que eu tô achando impressionante aqui é o sabor do coco. Parece que tem gelo de coco. Não sei se alguém já fez isso, né? Tomar o uísque com gelo de coco. Eu não curto. Já fiz pra provar, né? Meus amigos estão lá, né? Prova aí, cara. Eu vou, provo. Mas eu não curto. Eu gosto do uiscão tradicional. Um gelo só, tá bom demais. E olha lá ainda. Às vezes eu prefiro tomar calboizão mesmo. Dependendo do estilo do uísque ou do bourbon, eu prefiro o cowboy. Essa aqui eu achei interessante porque lembra aquele... Parece que tem água de coco aqui. É uma coisa leve, sutil. Mas tem. Não tinha. Agora tem. Então fica aí, cara. É uma experiência bem bacana. Achei bem legal envelhecer a cerveja aqui. E depois também voltar com a cachaçinha aqui pra onde... Isso aqui foi praticamente criado, né? Foi pra envelhecer cachaça. Cachaça, uísque, vinho e aí vai. Mas eu uso pra cachaça. Nunca tinha colocado cerveja. Vale muito a pena. Bom, galera. É isso aí. Eu vou continuar com a minha cachaçinha. Eu acho que ela ficou melhor do que tava, viu? Eu curti esse negócio. Eu acho que eu vou intercalar agora. Uma riz, uma cachaça. Uma riz, uma cachaça. Uma... Brown, por exemplo. Uma cachaça. Uma... Bitter. Não sei. Vamos tentar. Vou tentar vários estilos aí de cerveja. De repente uma stout. Uma stoutzinha mais leve. E se quiser fazer maluquice, colocar também umas... Ipas da vida, né? Não sei. Acho que não compensa não. Porque vai degradar o lupo. Não sei. Aí tem que arriscar. Mas eu vou arriscar um monte de coisa. Beleza? Tamo junto. Eu vou continuar com a minha cachaçinha mineira aqui. Com sujeira de riz. Tamo junto. Cheers. Melzinho. Um gelo só. Tá bom demais. E olhe lá ainda. Tem as vezes que eu prefiro o calboi... As vezes eu prefiro tomar o caibo... As vezes eu prefiro tomar o calboi... As vezes eu prefiro tomar calboizão mesmo aqui. Dependendo do estilo do whisky ou do bourbon, eu prefiro o calboi. Bom, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.